Eu tô encorpada, você tá muito eu É meu canal aqui no YouTube, no vídeo de hoje Você sempre me perguntou como que eu e minha amiguinha fazemos as nossas transições lá no Instagram É gente, eu inventei de fazer uma coisa do Egito É gravando Como assim? Todo mundo já sabe que é gravando Nossa, ele é muito engraçado Então hoje eu vou fazer um making of aqui de como a gente faz nossa challenge No hoje Já começa assim Lembrando que vai ter cobra nesse vídeo, cobra de verdade E eu não Olha aí a cobra Três cobras aqui, ó E hoje o challenge vai ser da minha amiguinha Hoje eu não vou fazer challenge, graças a Deus, porque Ainda bem que eu não vou fazer challenge E aí a gente começa já montando o cenário desse jeito, gente Porque tipo assim, a gente é profissional, entendeu? A gente é muito profissional aqui A gente contrata uma pessoa já totalmente profissional pra fazer Não tem pessoa profissional Gente, o que que é isso? A nova Emily egípcia E aí já fica essas maquiagens tudo separadinha aqui Que é as maquiagens que minha amiguinha faz na cara dela Isso aqui vai ser usado na produção das coisas, entendeu, gente? A gente não tem estúdio pra fazer A gente não tem câmera profissional A gente não tem gente profissional A gente só tem a nossa cabeça Ou seja, não tem nada Nem a pessoa bonita pra fazer a transição É verdade, tem ninguém E eu vou explicar pra vocês melhor, gente A gente vai usar uma cobra literalmente de verdade Vai vir uma pessoa especializada aqui com a gente Que entende esse negócio de cobra Vai trazer a cobra Porque minha amiguinha vai ter que usar uma cobra no Egito Porque Egito tem cobra Quantas vezes eu falei cobra? Eu só amarro você no pescoço Nossa, você é tão engraçado Você é tão engraçado que aquela cobra te pica Gente, vai pintar o tópico com isso? Precisamos de produção Amiguinha, isso é amarelo Não era pra ser dourado? Agora a gente tá vendo o enquadramento da coisa É aqui que a coisa acontece Tá vendo, gente? A produção fica desse jeito Dá licença, deixa eu ver Lembrando, gente, que essa transição vai sair aonde, amiguinha? No Instagram No Instagram é amiguinha Vou deixar aqui embaixo, gente Aí vocês vão lá dar uma ajudinha nela, tadinha Ela tá precisando de uma ajuda, sabe? O que mais vai trazer? Gente, ó E a produção aqui, ó Tá todo vapor, entendeu? Olha, gente, tem que ficar toda dourada Isso daqui tá muito gelado Mas vai ficar dourada só da metade pra cima E aí embaixo tudo Não, vou ficar até o dedão no pé Vai ficar bom? Caraca, amiguinha Você tá ficando um ouro, velho Então se eu te vender, vai valer ouro? Vai valer centavo Amiguinha, só vou passar um pouquinho, tá bom? Vou passar muito não Foi tão satisfatável Agora a gente vai ver como é que vai ficar esse glitter Que a gente jogou nela na luz Gente, tem aquela dica lá, né? Não quero nem te ver pintada de ouro Eu vendo ela de ouro Gente, a cobra acabou de chegar aqui, entendeu? Amiguinha, você tá pronto Você tá pronto Vou com a peruca, me arrumar O nome da cobra, gente É Guaraná Essa cobra aqui que minha amiguinha vai usar Amiguinho, você já encostou na minha amiguinha Então isso aqui pra você não é nada É de bolo Gente, olha isso aqui, cara É muito da hora Tia, você não vai pegar não, tia? Mete a mão aí, tia Pega aí, tia Eu peguei, você que não gravou Gente, a Katelyn já tá uma vibe mais, tipo assim, de boa, sabe? Porque a Katelyn é mais fria que a cobra Então pra ela, tá de boa segurar essa cobra Olha lá Gente, agora o meu amiguinho tá jogando aqui essa terra aqui no chão Porque ele foi lá na praia, entendeu? Não, não, a gente comprou lá mesmo, pronto Eu ia contar uma história agora da amiguinha E a Katelyn tá aqui com a cobra, de boa E ela tá arrepiando aqui E ela tá arrepiando que a cobra vai no pescoço da minha amiguinha Tia, você tem que colocar na minha amiguinha com cuidado, entendeu? Não vai, tia, não vai passar não Não vai dar certo Não, tia, me ajuda Não, não, depois arranca seus cílios, a culpa é minha Não pode arrancar os cílios não, aqui, ó Amiguinha, ela tá se enrolando no seu pescoço Tira uma foto, amiguinho Vai decorando o inglês, decora o inglês, vai Que língua que você falou Americano Chegou a grande hora A hora mais esperada desse vídeo Vem cá ver como é que tá ficando A hora que minha amiguinha vai pegar ela mesmo Vai, amiguinha, calma Calma, ela deu um beijo em você Aí, ó Agora você tem que dar uma empoderada, esquecer que a cobra tá aí Empoderada, esquece que a cobra tá aí E fazer o take Faz o... Ai, ela tá enroscando Vai, amiguinha Vai, empolgada Pode ir Tá empolgada Tá empolgada Então vai Abaixa pra isso Isso Ó, ficou bom Mas de novo agora Levanta mais a cabeça pra ficar Gente, eles passaram três horas e a gente fez quantos take, amiguinha? Amigo, sou da cobra E eu tô me cagando Tô te medo até agora Amiguinha, aquela cobra Ela não é mais perigosa que você Você é muito mais Gente, acabamos de fazer o take da cobra E agora eu tenho que falar inglês Deixa eu ver Então fala Eu quero que você fale igual ela Amiguinha, era você ou ela falando agora? Eu até confundi de tão igual Gente, vamos ter que refazer uma cena aqui Porque ela não jogou a areia certa, entendeu? Ela tem que jogar a areia de novo É verdade Amiguinha, presta atenção Dessa vez você joga essa areia direito Porque a gente só gravou, gente Três segundos Era desse jeito aí mesmo Gente, paramos agora pra uma pausa Pra tomar uma ordem de alicercezinha Comer Porque demora muito Que foi, menino? Eu quero ir embora daqui Eu também quero, mas não tem como Porque eu sou namorada e minha melhor amiga Gente, a gente tem posto ali É só ir embora, gente É verdade Gente, até agora tá muito de boa A gente gravar, né, amiguinha? Tá super suave, assim Tipo, não deu nem trabalho Eu tomei banho, gente Mas não saiu glitter Só assim pra minha amiguinha tomar banho É que empurrada É, pro meu amiguinho burro Não, amiguinha não ficou bom Isso não ficou bom Amiguinha, você tá ansioso? Porque eu tava conversando com a minha amiguinha Tipo assim, a gente tava querendo fazer outra transição hoje É, a gente pegava pra fazer outra transição Porque tipo assim Essa não vai acabar tão tarde Da mexicana O que você acha? Quem jogou esse chapéu? Amiguinha, você tá animado Porque a gente falta fazer mais uns takes Amiguinha, amiguinha Amiguinha Amiguinha, amiguinha Amiguinha, amiguinha, tá chamando a gente Pra terminar de fazer a transição dela Gente, a gente não sabe como sair daqui Ela tá ali ó Imagina que a gente O Léo A gente precisa pensar numa forma de fugir daqui Porque eu não tô aguentando mais Fica aqui, gente Amiguinho, tem uma janela ali Uma janela ali A gente tá do quinto andar Quinto andar E lá embaixo tem mato Vamos lá Amiguinha, eu tenho uma proposta pra fazer pra você Irrecusada O que que você quer pra, tipo assim Você desistir dessa transição E liberar eu e o Léo Pra gente ser livre Termina a transição O que você quiser O Léo vai pagar Pode ser qualquer coisa Termina a transição Vai ter que pagar Gente, amiguinha Mostra a hora aí Mostra a hora aí Que horas que é agora? A gente começou às sete horas São nove e dez E agora eu vou pra segunda Maquiagem da transição Gente, vocês tem que dar valor Às transições Porque dá muito trabalho Como vocês estão vendo E fica ruim no final também Amiguinha, mas essa maquiagem É pra você ficar bonita Gente, eu não consigo Eu não tô aguentando mais Eu não sei fazer um delineado É só riscar a cara Vamos ver como é que ficou o take Vamos ver Deixa eu ver É o quiz É isso aí, é o quiz Vamos ver Gente, tirou uma sonequinha aqui Pausa pra soneca Enquanto eles estão ali E eu tô aqui no meu soninho Continuar a soneca O que é isso, gente? Eu tava dormindo aqui Acordei agora É porque a gente tá em reprodução Meio assim da rainha Ah, que rainha, gente? Você tá gostando do meu look de rainha? Eu tô sonhando Eu tava dormindo agora Olha, eu sou rainha Acho que você toma um soninho A cada hora ela vira um personagem Ah, eu não tô tirando mais nada Eu sou uma rainha agora Gente, agora a gente tá indo Pra primeira transição Nossa, amiguinha Amiguinha, você tá animada? Você tá ficando meio delicada Amigo, eu tô super animada Vamos lá Uhul E você, amiguinha? Vamos lá Gente, a estrela O engraçado é que a estrela Ela nem faz nada E ela que dorme Ela que fica cansada Ela que fica ali, gente A vibe dela É, ela faz assim Vamos lá, amiguinha Vamos lá Ó, gente Se você estiver precisando De um ouro aí na sua casa Me manda o endereço Eu vou ver Clara, você chegou Pronta pra nossa transição Pronta pra nossa transição Já são 1 da manhã E já começou a transição Tantos lá tem Gente, agora Amiguinha Sabe o que eu tava percebendo? Era full, co, so, quick Sabe o que eu tava percebendo? Quando esse challenge acabar A minha amiguinha vai tá fluente em inglês Você vai tá fluente em inglês, amiguinha E a atuação também Vamos ver Pra cá Vamos ver Vai lá Pra lá Pra lá Não, pra lá Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá de novo Perfeito Amiguinha, tô no ângulo aqui O que que foi? O peidone Amiguinha, tô no ângulo aqui Que tá perfeito, cara Perfeito Até você Até você É a full, co, so, quick Amiguinha, tô no ângulo aqui Gente, eu vou ter que fazer essa make Então, amor E o fim, eu vou ter que fazer essa make Então, gente, o vídeo foi Espero que você tenha gostado muito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo O resultado vai sair no canal da MLB No canal não, no Instagram No canal também, ele falou certo Ele falou certo Se inscreve no canal e até o próximo vídeo Fala galera do meu canal aqui no YouTube Amiguinha, você deixou cair Ai, eu sou tão esquecidinha No vídeo de hoje, como vocês sabem, eu tenho um canal aqui no meu YouTube Não, canal você já tem, lógico Eu tenho um quadro aqui no meu YouTube Que é de testar brinquedos com a minha amiguinha E hoje a gente trouxe a Clara também pra testar brinquedo Tá feliz, Clara? É de produto Céfalo em troca Então ela vai testar com a gente E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos testar esse brinquedo aqui Que é uma fábrica É isso mesmo, ela já falou tudo Então a gente vai fazer o que? Fábrica de marshmallow Então agora nós vamos ver o que precisa pra gente fazer marshmallow De marshmallow? O que que faz marshmallow? Lente? Achei que era só comprar o marshmallow e colocar aqui nessa máquina Eu também, eu nunca vi preparando marshmallow Eu achava que o marshmallow era plantado Então amiguinha, eu achava que o marshmallow era plantado Mas tem que abrir com delicadeza Tem que abrir... Bem delicada Clara, vai abrindo tudo bonitinho aí, entendeu? Clara, bem delicada Bem delicada Clara, é bem delicada Clara, são delicadas As crianças estão evoluindo Acabou com o macho mesmo Nossa, que bonitinho O manual, ó, ingredientes Uma colher Pincel de silicone Pincel de silicone Esse brinquedo é da VOD Da VOD É do VOD da Kathleen E do Leozin Não é nosso Você sabe ler, Clara? Uma base para a seringa Você sabe ler? Fala e fala pra você É verdade Vai ler Uma colher Um pincel de silicone Uma seringa Uma base para a seringa Ó Tá tudo aqui Tá tudo aqui Prima, isso é bom pra skin care Ó Ai, que bem Tá parecendo uma chimera É necessário acompanhamento De um adulto Durante Ixi, agora Quem vai ser um adulto? Quem vai ser um adulto? Não tem adulto Não tem adulto Gente, eu não tava gravando Mas a minha amiga Enfiei esse negócio aqui Dentro desse narigão dela Ela enfiou esse aqui Tudo dentro do nariz dela Agora a gente vai ter que comer marshmallow É porque tá com caquinha Bom, gente A primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora É pegar uma água quente E colocar aqui dentro desse negocinho aqui Ó, pra derreter o chocolate Nossa, eu expliquei muito bem Você leu tudo sozinho, né, amigo? Você leu tudo sozinho Eu fiz tudo sozinho Deixa eu explicar direito Você, gente A gente vai pegar a água Vai pedir um adulto responsável Capacitado pra isso Pra colocar aqui a água quente Aí a gente vai colocar o chocolate aqui Vai mexer, 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 mexer O chocolate vai derreter A gente vai jogar aqui E vai ser um processo todo da hora E assim vai virar massa chave É isso aí Vai lá, amiguinha Amigo, não precisa esquentar não Porque aqui, ó Tente virar aqui Colocar aqui Vai deixar doente Mas essa água não é suficiente Pra derreter o chocolate, né, borrinha? Que não tá quente, não Amiguinho Amiguinho Você não quer ajudar a gente A gente não fazer marshmallow? Lógico Lógico Nossa Que gracinha O que que foi isso? Vai lá, amiguinha Peraí Dia a dia Vai ter hoje no dia 27 Então não dá pra pôr nesse dia aqui É só a gente trocar o calendário aqui Do nosso celular Ah, tá Tira o dor Tem que tirar o dor da água Vamos pôr isso Vamos colocar o leozinho aqui dentro, então Porque tirou o dor Vem aqui, meu Vocês tem que ver Nem na formada vocês colocaram micro-ondas Meu Deus do céu Por isso a gente precisa de uma dúvida Tá vendo? Ai, meu amor Ela tá atacada esses dias Acabei de descobrir pela minha prima Que não pode colocar copo de vidro dentro do micro-ondas Tá vendo? Eu não sei Mas o principal é o de plástico Porque senão ele pode derrubar Mas aí o de plástico derrete O de vidro Eu não sei do de vidro Mas acho que eu não duvido isso Então a gente ia me jogar? Ligou 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 O copo de vidro Gente, estamos aqui agora esperando o copo esquentar E tipo assim Um voto falando que pode usar copo de vidro Outro voto falando que não pode E o seu? Eu sou neutro Porque eu não faço nenhuma ideia Neutro porque você é burro Tá se achando Vamos ver agora Abre aí, adulta Pra ver se deu certo Meu Deus do céu Vocês tinham que testar antes de colocar o micro-ondas aqui Meu Deus, vocês são muito crianças Tá aqui, gente Gente, as crianças de hoje em dia estão diferentes Vocês estão vendo Calma aí, agora a gente tem que pegar esse copo aqui Não pode, não pode, não pode, não pode Tá quente Agora a gente vai pegar a água quente E vai colocar aqui, tudo aqui Meu Deus do céu Que foi Queridinha, calma Calma, calma, você calma Ela tá nervosa Ela tá nervosa Vai, Clara, vai Mete chocolate aí, minha filha Coloca o chocolate aí Mas isso aí que vai derreter Isso aí Ah, vai Vai derreter Você tá falando no papel que vai derreter Porque o negócio tem que derreter Vai derreter, se derrete Eu acho que vai derreter nada Olha aqui, gente Não, mas a gente não terminou ainda Muito bom Nossa, eu nunca vi um chocolate tão saboroso assim na minha vida Vai, vai lá Enquanto o Masterchef Masterchef Boas rola Quem é o Masterchef é ele? Vai lá Enquanto isso aí a gente vai limpar aqui Porque a gente é bem higiênico Mas tem que ser bem delicada Porque esse material é bem... Minguinha, você é muito delicada Aí, gente, tá falando pra gente cobrir aqui de chocolate Cobre aí de chocolate E vai cobrindo Cara, a gente tá fazendo direitinho, amiguinha O primeiro nosso abrindo o brinquedo que dá certo Primeiro que a gente tá fazendo certo, amiga Tipo assim Será? Primeiro Cara, eu acho que você tá dando uma sorte pra gente nesse vídeo Porque a gente nunca consegue fazer nada Vocês ficam sempre ruins Realmente Vocês sempre não conseguem fazer nada Vocês estão melhorando aqui porque eu tô aqui Você tá lacrando ou a gente se muda a gente em Clara? A Clara é muito mimosa Meu Deus do céu, você é muito mimosa Amigo, vai lá, mostra pra gente como se faz Mas, amigo, esse eu já tinha feito Será que eu que tenho que fazer tudo? Calma aí, calma aí, calma aí Eu tô fazendo tudo numa leveza Calma aí, tia, calma aí Pera aí que eu não tô conseguindo filmar aqui Tia, calma aí Consegui filmar Tia, olha o que a gente fez A gente conseguiu derreter o chocolate Olha as suas bolinhas de chocolate Como é que vocês conseguiram fazer isso? Foi a Clara Foi a Clara que fez Ela pôs microondas e tudo mais Vocês que vão limpar isso daí Eu tô falando sério Mas Gira, não vai limpar onde vai comigo Não, quando vocês juntam Vocês só fazem bagunça Mas a Clara tá cuidando da gente Não, aqui cuidando de... Sério? Amigo, não é tanto assim não Era só uma camada É, eu queria uma camada maior Mas, amigo, é só uma camada Porque vai vir o marshmallow Não, mas eu queria a camada Eu gostei dessa camada Gente, ó Tá ficando desse jeito aqui Ó, cara, eu vi você comendo Colocando de novo o... Você comeu e colocou a colher de novo Não, agora prova Agora você prova Ela comeu e colocou a colher ali Prova O que que é isso, amiguinha? Isso daqui é um freezer Isso daqui é um chocolate Ah, tem que colocar o chocolate do freezer É isso? Na gaveta Então abre a gaveta Vai, coloca aí dentro Olha o norte isso daqui, gente Ó, gente, a gente põe aqui Aí agora a gente vai ter que derreter o marshmallow Mas, gente... Mas não é pra fazer marshmallow? Por que a gente vai ter que derreter o marshmallow? Ali no bopo tá falando pra gente comprar marshmallow Derreter o marshmallow E colocar o marshmallow em cima do chão Então não precisa abrir essa máquina, não? Enquanto a gente vai esperar o negócio lá A gente deixa o like nesse vídeo Clica a meta 50 mil likes Então me ajuda a bater 50 mil likes Só deixar aí o like, gente É muito fácil, por favor, me ajuda Eu nunca bati esses 50 mil likes Sem um vídeo meu Vai lá Gente, o marshmallow acabou de chegar Aqui a gente vai precisar dos marshmallows aqui, ó Pra gente esquentar ele Pra ele derreter É o ensino da da Fini, gente Tem várias outras marcas Porque a Fini não tá patrocinando nós Fini patrocinando nós Que a gente pega e posta mais aqui Aí agora a gente vai pegar um pouquinho de marshmallow E vai colocar aqui dentro Pra derreter Vai derreter, sim E aí vai derreter Agora é só esperar Vai derreter, sim Então eu quero ver se isso aqui derreter Eu quero ver Eu vou mostrar isso aqui derretendo Vai derreter mesmo, não? Gente, é de tanto mexer Já derreteu tudo, já Cara! Que foi? Que foi? Eu coloquei no micro Mentira, eu tava derretendo Mentira Foi eu Aí agora a gente tem que colocar ele Dentro desse negocinho aqui, amiguinha Sua cara nem queima, né? Como assim? Não tô entendendo Brincadeira, vai lá Eu não coloco no micro Eu já sei Então agora a gente vai ter que colocar isso aqui Aqui dentro Uai, mas isso aqui parece slime Mas não é slime, amiguinha É marshmallow Vai, Clara Tenta você primeiro colocar ali dentro Mas amigo Tem isso daqui pra colocar Mas a gente já vai direto já Não, eu vou pôr bonitinho Não, a gente já vai direto já mesmo Não, você Eu vou pôr aqui dentro Amiguinha Muito bom Tá entrando tudo Amiguinha A gente vai comer isso aí? Acho que não tá dando muito certo Eu conheci mesmo, Clara Gente, não vamos mostrar o resultado Porque a gente quer fazer um drama agora, né? Porque, gente, ficou muito bom Ficou muito bom Agora a gente vai colocar no freezer Vai esperar só uns minutinhos E já vai servir o pessoal aqui Sim, gente Tá todo mundo muito adiante A nossa ajudante já tá arrumando tudo Daqui a alguns segundinhos Vai dar Gente Enquanto o nosso machinelo fica pronto Gente, vem comigo aqui Que eu vou jogar Stumble Guys Que é um joguinho que eu gosto muito Muito, muito, muito de jogar Eu já morri aqui, gente Mas eu vou tentar morrer de novo Gente, eu não sou muito boa não Mas eu gosto muito de jogar esse jogo Aí eu pulo aqui, ó Pum Nossa, essa fase aqui tá bem difícil, gente Mas eu gosto de ser desafiado, entendeu? Eu vou conseguir passar por isso aqui, gente Vou vir aqui pelo ladinho aqui, ó Dou um pulinho aqui Caraca Ó Pulei aqui Quase que me pegou Opa Pulei aqui de novo Eu vou conseguir chegar Eu vou conseguir chegar Gente do céu Meu Deus É muito difícil Mas é muito legal Ai, tem que pular aqui primeiro, né? Aí depois pula aqui Ah, entendi Aí depois pula aqui Aí depois pula aqui Oh my God Calma aí, gente Calma aí Eu vou conseguir Eu vou chegar lá todo quebrado Todo capengo Todo torto Mas eu vou ganhar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu preciso chegar 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 Gente, eu preciso Ai, gente Que difícil Eu preciso Ó Acho que eu não sou tão bom assim Isso também que tá acontecendo Um evento lá no Stumble Guys Chamado Legendary Wash Hour Gente, vocês tem que correr Porque tá muito legal Então já baixa o Stumble Guys E é isso aí Já ficou pronto aqui os marshmallows Onde está tudo bonito ali Tudo gostosinho Eu espero que esteja gostoso Porque quando provém Eu tenho que ter como saber Aqui pra levar pra minha amiguinha E o meu amiguinho Provarem isso aqui, gente Pra ver se realmente Isso aqui ficou bom Eu não vou comer isso nada Então agora eu vou levar o primeiro Pra provar Gente, isso aqui Não tá bonito Amiguinho Abre o bocão Ó O que que é isso? Prova Isso aqui é o nosso marshmallow Com casquinha em crocância de chocolate Não é papel, querido É marshmallow Você respeita meu marshmallow Nosso marshmallow É isso aí Vai, prova Vai, meu filho Enfia tudo na boca O negócio Demora de colocar o marshmallow na boca Nota de 0 a 10 Vai, come Não, você nem comeu Você tirou da boca Não, come de novo Olha o passarinho Cadê o passarinho? Você comeu? Nossa, uma delícia Entendi Qual que é a nota, então? 10 Entendi Amiguinha Chegou sua vez De provar o nosso machigo Amigo, eu não preciso experimentar O que eu fiz na cozinha Não precisa Não, mas tem que comer Eu tenho que analisar Se tá bom Pra você levar com nossos clientes Entendi, entendi Experimenta logo Mas eu não tô conseguindo Você tem que mostrar Como se mostra Experimentando Me mostra Ah, tem que se mostrar Como se experimenta É assim, ó Colocar na boca Mas fica assim, ó Ah, aprendi Entendeu? Ué Gente, não é que ficou gostoso mesmo? Ficou bom Sério? Foi bem meleca É Então, galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado muito Dos nossos marshmallows aqui, gente Na verdade, eu achei que a gente ia fazer o marshmallow Mas a gente teve que comprar o marshmallow Misturado no chocolate Eu não entendi nada Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Eu amo finalizar o vídeo assim, cara Fala, galera do meu canal Aqui no YouTube No vídeo de hoje Vai ser um vídeo muito legal Porque eu vou na casa De todos os grupos dos Rosa E vou pegar os animais deles Exatamente, gente Vou lá na casa da Kathleen Do Vod e do Davi E vou pegar todos os animais deles Vou pegar os cachorrinhos que tiver Vou pegar os gatinhos Tudo E eu quero ver a reação deles Quando eles verem que sumiu Vou também pegar A estrela da Emily A lua do Léo Então todo mundo vai ficar sem animal Porque eu vou pegar tudo pra mim Por isso que eu sempre sou expulso dos Rosa Mas antes de começar esse vídeo Já deixa o like aqui nesse vídeo, gente Porque a meta é 50 mil likes Eu nunca bati 50 mil likes Nenhum vídeo aqui no meu canal Então esse vai ser o primeiro Porque vocês vão me ajudar Deixa o like Eu já comecei aqui com a Bibi, gente Porque é obviamente Que eu não vou pegar a Bibi, né Porque ela já é minha Tem que eu pegar uma coisa que já é minha Então agora vamos lá Pra casa do grupo dos Rosa Na verdade não é pra casa do grupo dos Rosa É pra casa de cada um, né Porque agora a Kathleen mora em outra casa Quis morar em outra casa Acabei de chegar aqui na casa da Kathleen Gente do Vod E agora a gente vai entrar lá dentro Por quê? Porque agora a gente vai pegar Os cachorrinhos deles E os gatinhos A Kathleen vai gritar comigo Gente, acabei de chegar aqui Na casa da Kathleen do Vod E seguinte, gente Eu tô vendo os gatinhos aqui já Tá vendo? E tipo assim, cara Eu não vou pegar ele agora primeiro Porque Porque eu não vou conseguir Porque, ó, gente Se eu chegar pertinho dele Ele já vai Foi o que eu imaginei Então agora a gente vai primeiro Pegar a cachorra do Vod Porque a cachorra dele É a Luba E tipo assim A gente já tem uma intimidade Eu com ela, entendeu? Ela gosta de mim Eu gosto dela Então eu vou chegar assim E aí, Luba? Tudo bem? E aí ela vai vir pra mim O Vod tá bem idiota Viu ele passando ali, gente? Vocês viram o Vod passando ali? Então ele não pode descobrir Que a gente tá aqui na casa dele Porque literalmente A gente entrou na casa dele Sem pedir, entendeu? A gente só, pum, entrou Só tô aqui dentro Então se eles me veem aqui dentro É capaz de eles chamarem o segurança Pra me pegar E eles não lerem? Ó, a gente entrando aqui Já tá tudo bonitinho ali A piscinha ali e tal Mas eu não sei aonde a Luba Fica aqui, gente Porque tipo assim Lá na outra casa Ela fica Eu também não sabia onde ela ficava Na verdade Mas eu acho que ela tá por aqui Mentira Mentira Oi Como é que você tá? Que saudade Que eu tava aqui Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Luba, não pode fazer barulho Ai, ai, boa Luba, não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Luba, eu preciso conversar com você Luba Ela não quis conversar comigo Luba, o que você tá fazendo? Eu acho que eu não podia filmar isso Luba, eu preciso conversar com você Vem pra cá Luba Vem pra cá Eu preciso de Vai ser difícil isso, gente Pronto, gente Mas finalmente eu já peguei ela E agora eu vou levar ela pra minha casinha E ela vai ficar lá comigo Então o primeiro animal, gente Já foi concluído Ela tá aqui comigo Só falta o gatinho agora Os gatinhos são mais difíceis Entendeu, gente? Então tem que ter uma estratégia Tipo assim, maior Por quê? Eles são mais ágeis Eles correm mais Eu vou colocar alguma comidinha ali Pra ver se eles vêm comer Porque se eles for comer a comidinha Eu pego eles e pronto Já vai ter dado certo Que quadra bonita Olha isso, gente Fica bonito igual eu Gatinho, vem aqui Gatinho, eu sou muito legal Pode vir aqui comigo Gatinho Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Vem aqui Eu compro um chocolate Pra você depois Gato não come chocolate, né? Nem nenhum animal Gente, ele não tá dando a mínima Pra mim, tá vendo? E eu preciso conseguir pegar ele Pra... O que que... São dois São dois Você vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem É, gente Eu acho que os gatinhos Eu não vou conseguir pegar, não Mas a loba já valeu Gente, o Void agora apareceu Ele não pode saber que eu tô aqui escondidinho Por isso que vem pra lá baixo Ele tá fazendo carinho no gatinho Tá vendo? Por que que ele conseguiu fazer carinho e eu não? Ah, é porque ele é o dono do gatinho E pelo que eu tô vendo aqui Ele deixou a ração deles aqui Ração não Esses petisquinhos chiques, sabe? Que vem de shopping Então, ele deixou aqui Então é só a gente pegar um desse Pra depois a gente conseguir colocar comidinho Um gatinho Vem, a gente pegar o gatinho E vai pra nossa casa Cara, eu sou muito inteligente Gente, o Void acabou de entrar lá pra dentro da sala, entendeu? E eu consegui atrair ela com esse pacotinho aqui de ração E agora a gente vai pegar ela, gente Porque deu certo Consegui pegar um gatinho Vamos lá pegar ela Vem cá, gatinha Vem cá Vem comigo pra casa Porque agora Você tem um novo dono Roda, só abre ela Prontinho, gente Então eu consegui sequestrar Então eu consegui pegar A cachorra do Void, a loba E eu também peguei Um gatinho da Kathleen, gente Então agora deu tudo certo Eles estão aqui no carro comigo Estão lá atrás Que eu já deixei tudo bonitinho aqui pra eles E agora A gente vai pegar a estrela da Emily Vamos lá Três dias depois E agora eu acabei de chegar Num lugar que vocês menos esperavam Claro que vocês esperavam, né, gente Estou só brincando com a cara de vocês Acabei de chegar agora Na casa da Emily Do Leonzinho Na casa dos Rosa, né, gente Aí, ó Vamos lá pegar a estrela agora Mas antes, rapidinho Eu quero só falar uma coisa com vocês Muito legal, tá? Essa blusa aqui É do meu elemento Como vocês sabem E eu tô repostando nos stories Todo mundo que tá comprando A minha blusinha aqui Do meu elemento E postando nos stories E me marcando Robson Abreu, entendeu? Então se você comprar Essa minha blusa aqui, ó Do ratinho E marcar lá Robson Abreu Não sei o que lá Fazendo uma dancinha Ou uma foto Eu vou repostar no meu Instagram Então, ó Ó Compra lá minha blusa E agora chegou a hora Ai, ui, ui Pra gente finalmente Ir lá pegar a estrela, gente Ai, eu também tenho bastante Intimidade com a estrela Então vai ser fácil Eu acho pegar ela Eu falei a mesma coisa Que a lua me deu errado Aparentemente Tá tudo bem Calma aqui, gente Não tem ninguém aqui embaixo Tá tudo certo e tal Não tem nenhuma bagunça Então acho que vai dar certo Gente, como vocês sabem A cachorra da Emily É a estrela E a cachorra do Leozinho É a lua Então a lua é mais fácil Que ela é mais Tipo você de boa Tá vendo, ó Lua, vem cá, gatinha Ô, coisinha fofa Vem cá, gatinha Ô, coisinha mais fofa Que a gente tem essa lua Foi muito fácil Gente, ela é muito bobinha Gente, olha que coisinha fofa, cara Não, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Como que essa cachorrinha aqui É a cachorra do Léo, gente A cachorra do Léo tinha que ser, sei lá Um monstro Então porque ele é feio Então a cachorra tinha que ser feia igual a ele, né Mas não Essa aqui é a coisinha mais fofa Desculpa, Lua Mas eu vou ter que levar você pra minha casa, tá bom? Então vamos lá Mais uma cachorra pega Agora a próxima e a última cachorra Pra gente finalizar o nosso desafio De pegar todos os animais do Grupo dos Rosa É a Estrela Que é a mais difícil Porque, tipo assim, gente Ela é bem mimada, sabe, Estrela? Você tem que ir com um jeitinho Conversando com ela, assim Você tem que oferecer uma coisa pra ela Porque ela não vem, cara Já essa daqui Olha isso aqui, gente, ó Me cheirando por causa da loba Olha aqui, ó Meu Deus Gente, eu aproveitei E eu usei a lua Pra chamar a Estrela pra vir comigo Tá vendo, gente? Então agora eu consegui pegar a Estrela Muito mais fácil Ai, calma, calma, Lua Ô, Lua Você calma, você calma Olha aqui Gente, o leãozinho que tá dando a ouvir Não é porque ele ligou o carro dele Mas ele tá saindo agora, ó Então vai ficar muito mais fácil De eu sair dessa casa aqui com os cachorros Entendeu? Porque aí ele não vai ver Olha lá, tá saindo agora, ó Tá saindo agora Agora sim vai dar certo, meu plano Então, Estrela, finalmente chegou a hora Minha filha Vem, Lua, você também E as duas agora vão pro meu carro Porque eu vou levar vocês embora comigo, ó Vamos, Estrela, pra minha casa agora Olha ali, gente Que o carro tá ali E agora a gente vai entrar pro meu Ô, 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 Lua Você não pode fugir, não Ô, Lua, ô, Lua Três dias depois Ai, gente, prontinho Acabei de chegar aqui em casa Até agora Eu nem olhei meu WhatsApp, gente Porque, tipo assim Eu tô com muito medo de eu chegar Já vi aquelas mensagens do pessoal Tô brigando comigo Gritando comigo Que eu peguei os animais deles Então, por isso Nem vou olhar meu WhatsApp Eu tô suado Futa de boca Gente, olha que engraçado O Léo já me mandou um áudio Vamos ver que áudio que ele me mandou Sua ratinha é muito fofa, Robson Como assim minha ratinha é muito fofa? Como se ele tivesse com a minha ratinha lá Pra saber que ela é Léo! Não é possível que o Léo pegou minha ratinha, Bibi Não é possível, não é possível Então ele viu e pegou a cachorra dele Meu Deus do céu Não é possível, Bibi Oh, my God Cadê a Bibi? A Bibi não tá na gaiola dela, gente O Léo sequestrou a minha ratinha, Bibi Então ele vai querer, com certeza A cachorra dele na troca da minha rata Meu Deus, eu fui muito burro Bom, gente, então agora eu vou ter que ir lá na casa do Léo Com a minha, com a minha não, né? Com a cachorra dele Pra ver se eu consigo fazer essa destroca com ele Pra ele me devolver a minha ratinha, Bibi Tô muito mal, velho Eu fui muito burro Era pra ter pensado melhor Então, gente, se inscreve no canal Deixa o like Porque eu tô indo na casa dele agora Pra gente fazer essa troca Se você quiser que eu filme pra vocês lá Comenta aqui nos comentários também E até o próximo vídeo Tô muito mal Fala, galera do meu canal Pera aí Fala, galera do meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje, eu vou construir um aquário gigante O maior aquário do mundo Que você já viu na sua vida O que foi? O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Eu tirei a parede aqui Então vamos lá, gente Porque a primeira coisa que eu quero fazer Antes de construir o aquário É já comprar os nossos peixes Porque você vai ter peixe que... Meu Deus do céu, fala logo Você vai construir um aquário aonde mesmo? Aqui, na sua casa Então vamos lá Já cheguei aqui na loja E nós vamos comprar os nossos peixinhos Pro nosso aquário, entendeu, gente? Então vamos lá Só tem um problema Porque, tipo assim, eu não tenho muito orçamento, né? Por isso que eu trouxe o Léozinho Mas ele tá no carro, então o que vai ter que pagar vai ser eu mesmo A gente tem vários peixinhos aqui já Tem peixinho aqui embaixo também Tem esses aqui, tem esses aqui Tem... Tem muito peixe Então eu vou escolher agora alguns aqui Pra gente levar pro nosso aquário gigante Porque, tipo assim, tem que ser bastante peixe Porque o aquário vai ser enorme Então vai ter que ser muito peixe Talvez eu vá levar esses peixes que são maiores aqui, gente Vai ser eles mesmos Que que é isso? Os peixinhos da nossa aquária Que nem que é? Como você já sabe, o meu peixinho já... O meu peixinho já estão aqui, gente Eu comprei bastante peixinho Olha isso aqui, gente Porque eu quero que eles tenham uma vida, tipo assim, né? Pra eles terem filhinhos lá e tal Porque vai ser um aquário imenso Então o que eles mais vão ter Vai ser espaço lá pra ter filho Pra ter a vida deles É engraçado que só foi eu chegar em casa Que o Léozinho sumiu Porque ele tá me ajudando até agora Só foi eu chegar em casa Que ele desapareceu, gente É porque ele não quer me ajudar Então eu vou ter que fazer tudo sozinho, provavelmente Vamos lá E a piscina que eu não comprei Porque eu peguei essa piscina do Léozinho Essa aqui é a piscina A gente vai começar montando ela primeiro Pra depois encher ela de água E depois eu vou colocar esses negocinhos aqui, gente Por quê? Isso aqui vai purificar a água Pra não prejudicar os nossos peixinhos e tal Porque eu quero que eles tenham uma vida muito longa E muito longa A mulher lá do pet shop Ela misturou tudo bonitinho Pra como eu devo fazer pra tratar a água Essas coisas assim Então, gente, pode ficar despreocupado Que isso aqui não vai dar ruim Eu espero Vou fazer o meu aquário mais ou menos aqui, gente Porque é uma área que, tipo assim Não tem muito sol É uma área top Porque aqui, ó Tá vendo? Tem bastante sol Então eu quero que meus peixinhos Fiquem bem confortáveis No lugarzinho deles, né? Então eu vou fazer Vai ser tipo um lago Vai ser tipo um lago Exatamente isso Aqui vai ser, ao invés de ser cavado Vai ser na piscina Meus peixinhos são Nutella, sabe? Gente, eu vou precisar começar A montar isso daqui Piscina infantil Se é piscina infantil É porque criança consegue montar essa piscina Então eu vou conseguir montar Gente É, eu vi que eu não consegui montar isso aqui, não Como vocês podem ver Que eu não consegui nem abrir a caixa Quanto mais montar essa piscina, né? Foi por isso que eu tava precisando A ajuda do Leozinho Porque ele que é bom nessas coisas Leozinho! Caraca Quatrocentos mil litros Tem essa piscina Ignora o mil É só quatrocentos mil Por isso, gente A parte aqui da piscina toda Agora eu tô tendo que colocar Esses férrimos aqui Nessa parte aqui, entendeu? Gente, tá sendo um pouquinho difícil? Tá? Mas, cara Eu tô me desafiando, entendeu? Eu preciso vencer isso Eu preciso ser bom em alguma coisa A piscina ficou desse jeito aqui, ó Só que ela tá meio torta, entendeu? Tá igual tipo minha cara Meio torta Só que aí depois que encher Eu acho que vai dar uma ajeitadinha Agora eu vou colocar esses pininhos aqui Na pontinha aqui das perninhas dela Pra ficar mais bonitinho E é isso aí A gente vai começar a decorar Pra encher o nosso aquário Agora antes de colocar os peixes E encher a piscina A gente vai fazer uma decoração bem da hora Sabe? Pra ficar um aquário bem diferente Bem style Então eu vou procurar aqui Algumas coisas que tem de diferente Pra eu colocar dentro do nosso aquário Esse aquário vai ficar muito bom Vou pegar algumas decorações aqui, gente Mas eu não tô achando Só que Eu vi uma aqui Que ela parece ser bem legal E bem diferente Que eu não vi nenhum aquário Ninguém nunca fez aqui na vida Vou colocar bolinha no nosso aquário As bolinhas aqui A gente tá parada aqui já tem um tempão Então eu provavelmente Vou ter que lavar elas tudo Porque deve estar fedendo E depois eu vou colocar no nosso aquário Porque a gente vai nadar no nosso aquário Com os nossos peixes Vamos lá Agora, ó Vamos encher isso aqui de bolinha Porque os nossos peixes Vai ficar tipo assim Uma coisa bem colorida, sabe? Acho que tá bom Vou deixar aqui agora Depois o Léo limpa E prontinho, gente Agora eu vou espalhar um pouquinho mais E vou colocar mais decoração Aqui no nosso aquário Pra ele ficar bem style E se eu pegasse Aquele negócio ali Aquele escorregador E colocasse aqui Na nossa piscina Barra aquário A gente não vai fazer isso Porque esse aqui é um aquário Não vai fazer sentido nenhum Descer naquele escorregador E cair no aquário A gente não vai acabar com tudo Se não é com o aquário Porque isso é uma coisa mais chique É uma coisa mais chique Eu queria mesmo Era colocar uma planta dessa aqui Tá vendo? Desse tamanho assim No meio, tipo, do nosso aquário Pra ficar uma coisa tipo ilha Assim, sabe? A água em volta e a terra no meio Só que isso aqui é muito pesado Eu não vou conseguir carregar Isso aqui lá pro nosso aquário Então vai ter que ficar Só com as bolinhas Vou pegar essas pedrinhas Tudo aqui Espero que a Tia Ju não veja, gente Mas eu vou pegar Todas essas pedrinhas aqui Pra colocar no nosso aquário Porque tem que ter pedra No nosso aquário Não adianta Tem que ter uma decoração legal É só bolinha não, meu filho Negócio que tem que ficar bonito Agora a gente vai levar Todas essas pedras Lá pra 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 Eu esqueci que eu tinha que levar Essas pedras Gente, tá muito pesado isso aqui Ainda bem que tem essa cordinha aqui Que é só eu pegar e ir arrastando Até lá Até amanhã, ô Chico Eu já tô lavando aqui As pedrinhas e tal Porque tem que ficar tudo limpinho Pra gente colocar no nosso aquário E pros peixinhos lá Não ficar Meu Deus, que lugar sujo é esse, gente? Tem que ficar tudo bem fofinho Bem limpinho, ó Já tô aqui lavando Essas pedras eu tô Só falta lavar o leuzinho A decoração do nosso aquário Tá ficando desse jeito Coloquei essas bolinhas aqui E as pedras também Mas as bolinhas Quando eu encher de água As bolinhas vão se flutuar Aí vai ficar a pedra só embaixo Aí vai ficar uma coisa mais, sabe? Amiguinho, vem cá ver o meu aquário Vem cá ver o meu aquário Vê se você tá gostando do meu aquário O que que é? Meu aquário O que que é isso? Vou explicar Calma Vou explicar Eu coloquei essas bolinhas Porque eu queria dar um tchan, sabe? Igual a bolinha das cores Nos elementos Aquelas linhas Agora não fala uma coisa aqui Se coloca no lugar do peixe Sou um peixe, ó Sou um peixe Se coloca agora no lugar da piscina Me coloquei na piscina E olha o tanto de coisa que tem em volta Olha o tanto de... Grama Nossa, não Ah, desde a piscina É, você tem que colocar menos coisa Vai ficar muita informação Ele vai achar que tá num lixão É porque eu tava imaginando que era um parque de diversão Coloquei agora o meu aquário pra encher, gente Depois vou colocar aquele negocinho pra dar o temperinho lá na água Pra tirar o cloro E eu não vou seguir os conselhos do Léo, gente Porque é inveja Ele tá amando o meu aquário Só que ele falou pra eu tirar essas bolinhas aqui Porque é inveja Porque vai ficar muito bonito Olha ali Eu espero Gente, já se passaram um tempão aqui que eu tô esperando E até agora a piscina ainda não encheu Eu imaginei que ia demorar muito, né, gente Porque não é uma piscina qualquer É uma piscina de 400 litros Não é pequenininha Então o que importa é que o nosso aquário vai ficar muito da hora E aí eu vou colocar nosso peixinho lá dentro pra eles virem ver Vamos ver como é que o meu aquário tá ficando Vamos ver Já encheu quase tudo Gente, já encheu quase tudo Olha isso aqui E a água tá super limpinha, super gostosa Eu vou entrar nessa água com os peixes aqui dentro, gente Eu vou entrar Olha isso aqui, cara Tá muito bom Tá muito bom Agora vamos pra parte mais importante do vídeo Que é jogar aquele negócio que tira o cloro da água Pros peixinhos conseguirem nadar lá dentro E tal, tudo bonitinho, entendeu Gente, eu não tô entendendo nada Eu só sei que é isso aí Já deixa o like nesse vídeo aqui Que a meta de likes pra esse vídeo aqui é 50 mil likes Eu nunca bati 50 mil likes em nenhum vídeo no meu canal Então eu queria muito bater nesse vídeo aqui, gente Por favor, me ajuda É só deixar o like nesse vídeo O que eu vou usar é isso aqui, entendeu Vocês nem querem saber de produtos, né Tá bom, vamos continuar Já coloquei os peixes aqui, ó Pra eles acostumando com a temperatura da água Pra depois eu soltar eles E por enquanto, ó As cachorras tão tudo aqui de boa Mas elas são de olho nos peixinhos, viu Se eu soltar os peixinhos aqui agora Elas vão vir aqui e vão comer Gente, eles tão tudo paradinho, tá vendo Tipo assim, só esperando Abrir aqui pra eles conhecerem a nova casinha deles Eles tão tudo fofinho aqui Olha que bonitinho Igual eu Agora eu vou soltar os peixinhos em 3, 2 Meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Soltei tudo Gente, acabei de soltar todos os peixinhos aqui na piscina Eles tão tudo paradinho Tipo assim, observando onde eles tão Olha aqui, ó Aquele ali já tá andando correndo Esses aqui tão meio parados ainda Porque eu acho que eles tão se localizando Cara, olha isso Um já foi lá pra baixo Outro já foi pra ali se esconder atrás da pedra Eu acho que eles tão começando a gostar desse ambiente deles novo Eu espero A gente tem uns 3 ali Aí passou um aqui brincando já Cara, eles tão muito felizes, ó Tem um lá atrás, tá vendo? Eles tão muito bem Tão muito felizes Agora eu vou tentar gravar pra vocês embaixo d'água Pra vocês conseguirem ver melhor os peixinhos nadando lá e tal Então provavelmente vocês não vão conseguir ouvir nada Mas vocês vão ver eles lá dentro, lá embaixo Então galera, o vídeo foi esse Eu não vou falar aqui agora Porque o alto-falante do meu celular não tá funcionando Porque eu coloquei dentro da água Mas é isso aí, gente Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo Fala galera do meu canal aqui no YouTube No vídeo de hoje Não, pula esse vídeo, gente Porque vai ser um vídeo muito da hora Porque eu vou criar um novo elemento Pro meu irmãozinho Richard, gente Vocês devem estar se perguntando agora Cadê o Richard, né? Porque ele não tá aqui comigo Exatamente Vai ser uma surpresa pra ele Porque meu irmãozinho, ele tá na escola Mas antes de começar esse vídeo Eu quero que vocês me ajudem a bater 50 mil likes nesse vídeo Porque eu nunca bati 50 mil likes no meu vídeo longo Então eu quero que vocês me ajudam nesse vídeo Por favor, deixa o like aí Pô, gente Como vocês sabem Tem toda uma etapa de uma criação de um elemento e tal Essas coisas assim E a gente vai seguir essa etapa hoje A gente vai conseguir criar esse elemento pro meu irmãozinho, gente Porque ele merece, entendeu? Ele merece o elementozinho dele Ele tem o cabelinho dele rosa Então vamos criar um elemento pra ele Vamos lá Primeira coisa, queridinho Você vai me ajudar Você não vai escapar não, entendeu, queridinho? Porque você sempre escapa Você sempre tenta escapar Mas nesse vídeo aqui você vai me ajudar A blusa já tá aqui Já comprei a blusa Agora fazer, você pelo menos fazer, você faz Bichadinho, mentira Que quem comprou essa blusa aqui foi eu, menino Bom, gente Mas eu vou precisar de algumas ideias Pra conseguir fazer esse elemento do Richard Porque, tipo assim Eu não sou bom em ideias Era pro Leozinho estar aqui, né? Mas o Leozinho é preguiçoso, não quis vir me ajudar Então eu vou ter que ter essas ideias sozinho mesmo Sozinho não Com você, Roger É o seguinte Nós vamos criar mais ou menos O elemento do Richard aqui Essa não vai ser a blusa dele oficial Entendeu, gente? Aqui é só pra gente ver Como é que a gente vai ficar Como é que vai ficar Se a gente vai gostar ou não Se a gente gostar Do elemento dele aqui Aí a gente vai mandar fazer a blusa dele Pra blusa dele chegar E bum Tô até arrepiado, cara Ele vai ter um novo elemento Roy, você já pensou em algum elemento Que a gente pode fazer pro Richard? Eu acho que pode ser uma flor Uma flor Uma flor rosa Gente Meu irmão, não é muito normal Flor, gente Nada a ver, né? Tem que ser uma coisa mais, tipo assim Uma flor Então, gente Agora eu vou colocar meu celular aqui Porque eu Sou ótimo youtuber Vou colocar meu celular aqui, gente Porque eu preciso pesquisar aqui agora Algumas ideias De desenhos de elementos Que eu posso fazer, né? Porque, tipo assim, gente Ideia é uma coisa que eu não tenho Prontinho, gente Coloquei aqui algumas ideias Pra gente ver se tem alguma coisinha legal Pra gente fazer e tal A internet tá pior que eu Bom, tem esses simples Não sei que nada a ver Tem um periquito aqui também, gente Eu posso fazer um periquito Ele pode começar o videozinho dele assim Não vai dar certo Olha, gente Tem esse gatinho aqui, ó Só que eu acho que não, né? Porque o Richard não é gatinho, tadinho Então não tem que ser um gato Tem aqui um... O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Uma raposa Tem um cavalo Tem... Oh, isso aqui é fofinho E se eu fizer a Peppa? Acho que ele não vai gostar Não, gente Tem que ser uma coisa mais, sabe? Uma coisa mais... Então não vai dar certo Esses desenhos aqui Eu não gostei Eu acho que eu vou ter que usar A minha criatividade mesmo Pra fazer isso Ah, gente Eu posso fazer um espantalho Oh, my God Como é que eu não pensei nessa ideia antes? Mas espantalho é só coisa de festa de ninho e tal Nem quando a festa de ninho acabar Aí o elemento dele vai morrer Cancela o espantalho, né? Gente, pode ser também uma bola azul Tipo assim Eu faço a camisa dele azul E a bola no meio azul escuro Mas vai ficar uma coisa muito sem graça Meu irmão Não tem nada a ver com bola É uma coisa muito... Tem que ter um sentimento Tem que ter uma coisa mais... Vum, sabe? Vocês estão me entendendo? Acho que não, né? Gente, eu tô muito triste Que eu não tô conseguindo pensar Nenhum elemento pro Richard aqui Então, por enquanto Eu vou fazer uma comidinha Tipo assim, né? A gente deu uma fominha agora e tal Então, vamos lá Eita O fogão quer acender, gente Peraí O fogo O fogo O fogo Richard, como... Richard, não Roger, até errei seu nome Como é que eu não pensei nessa ideia antes? A gente pode fazer o fogo Mas aí a camisa dele vai pegar fogo A camisa dele vai pegar fogo A camisa dele vai pegar fogo se for o fogo Faz a... Que que é isso? Não, queridinho Não colou Ué, eu pensei que eu era uma outra vez isso Cancela essa profissão sua Bom, gente O meu material de trabalho já está aqui E vamos começar essa nova arte Porque, tipo assim, né, gente? Eu tô criando um novo elemento É, tipo assim É muita pressão Eu tô me sentindo pressionado Então, vamos lá, gente Vou começar aqui fazendo, ó A primeira... Tô me sentindo pressionado Vou começar aqui fazendo a primeira parte aqui, ó Vum Fiz aqui Fiz aqui Tá muito ruim já Agora eu vou fazer aqui em cima Bum Fiz lá em cima Tá saindo aqui Agora Vou fazer a última parte Tá parecendo um pé de alface Vocês estão preparados agora pra ver como que tá ficando o nosso elemento do fogo? Ninguém, né, gente? Porque não tem aquele tchão, sabe? Não consegui fazer Mas, ó, ficou desse jeito Tcharam Ficou desse jeito aqui, gente? Olha isso aqui Claro que, como eu disse pra vocês Essa aqui não é a blusa oficial do meu irmãozinho Richard Mas esse elemento fogo vai ser o elemento dele Vai ser o elemento dele Então já pode colocar na cabeça de vocês Richard Abreu tem o elemento fogo Agora, gente Como vocês sabem Os nossos elementos, eles têm cores, né? A Bibi, por exemplo Não tem cor Ela é branca Mas O do Richard vai ter uma cor vermelha, entendeu? Que, tipo assim Eu já errei aqui, ó Mas Finge que vocês não estão vendo É... Pra dar o... Pra entender que isso aqui é um fogo, né, gente? Que tá saindo fogo Porque fogo é vermelho Ou laranja Não pensei por esse lado Gente, olha como é que tá ficando o nosso fogo O nosso elemento do fogo aqui Agora, já fiz as pontas vermelhas E eu vou pintar agora a tinta amarela aqui Porque o fogo, ele é meio amarelado Meio laranjado Meio vermelho Meio arco-íris Eu vou ter que fazer isso aqui tudo aqui agora, gente Eu não sou desenhista Eu não sou nada disso Então vocês não me julguem, entendeu? Porque eu tô dando meu máximo Gente, ó Vou passar a primeira camada de amarelo Tô com medo Vamos lá Passei Passei Não tem mais volta agora Agora tem que ir até o fim Oh my god Não tá ficando como eu esperava Deixei a blusa aqui do meu irmão, gente, secando Porque ele já tá quase chegando da escola E agora eu vou fazer os últimos Olha isso, gente Ficou muito legal Agora eu vou fazer os últimos toques aqui Que aí vai ser colocar o nome dele, né? Tem que ter o nome do meu irmãozinho, né, gente? Porque, tadinho Tem o nosso nome aqui atrás, ó Deu pra ver nada Mas ignora meu cabelo assim, gente Que eu tô pintando meu cabelo Tá bom? Já trocou Se você quiser ver aí, ó Vai ser outro vídeo Vai tá aqui no meu canal Agora bora lá Que bora a gente vai escrever o nome dele aqui, gente Que tem que ter o nomezinho dele bonitinho, entendeu? Tem que ser igual Tipo assim Nossa, né, gente? Ele merece, tadinho Então vamos lá escrever o nome dele Vamos escrever o nome dele aqui, gente Porque ele tá quase chegando da escola Porque ele tem que ver essa surpresa Antes dele chegar Obviamente Então eu vou escrever, ó Como é que é o nome dele mesmo? Aí, gente Vamos lá Re Re Charge Richard Abreu Agora vamos escrever o Abreu O Abreu a gente faz aqui embaixo A Abreu Ah, é o mesmo sobrenome que o meu, né? Richard Abreu É uma verdade Richard Abreu E aí eu vou colocar um foguinho no final do nome dele Tipo assim, quando ele for dar autógrafo Para os fãs dele Aí ele vai escrever Richard Abreu e um foguinho no final Assim, ó Ó Fica muito bom Gente, para Para de graça O negócio ficou bom, ó Ficou muito bom isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Lembrando que essa aqui, gente Ainda não é a blusa oficial do Richard, tá? Isso aqui é só um molde Para a gente ver se ele vai gostar Desse jeito aqui e tal E se ele gostar A gente vai mandar fazer a blusa dele Tipo assim, ó Tá vendo? Profissional mesmo, entendeu? Então eu já quero que vocês deixem Vocês deixem aqui nos comentários O que vocês acharam dessa blusa Se vocês gostaram sim ou não Que eu preciso que vocês aprovem também Vocês vão ser o juiz Olha quem chegou da escola O quê? Richard, tem uma surpresa para você Que você vai gostar muito, eu acho, né? Cadê? Eu acho também Porque eu não tenho certeza Não, cadê? Tá ansioso? Tá ansioso? Tô Tá ansioso mesmo? Aham, cadê? O que você queria há muito tempo? Com o iPhone aqui e o Pro Max Com o iPhone aqui e o Pro Max Essa é melhor Vou te mostrar para você, vem cá Vem cá O iPhone aqui e o Pro Max Abra essa caixa aqui que tem um presente Na verdade a caixa está aberta Só pega aí Só que isso aqui não é oficial ainda, entendeu, Richard? É só para você ter uma noção Se você vai gostar Abre aí Abre aí, Richard Abre aí O que você achou? O que você achou do seu elemento? Amei Eu gostei muito Quem tem o meu nome Aqui, ó Meu nome atrás Mas você nem sabe ler Como é que você sabe o seu nome? Eu sei ler sim Você que não sabe É verdade Você gostou mesmo, Richard? Gostei Gostou muito? Aham Mas por que você tem essa cara de que não gostou? Eu gostei Você não gostou, Richard? Não Se você não gostou Vamos jogar fora Não, então vamos jogar fora Se você não gostou de jogar fora O negócio que ficou pequena Ela tinha que ficar pequena Ela ficou muito maior Então pega e joga fora Mas eu sei, né Mas é tipo assim Eu falei que não vai ser essa blusa Isso aqui é só para você ter uma noção, entendeu? Então agora você tem que vestir ela Calma aí Calma aí Vamos fazer uma transição, ó Três, dois Bum Nossa Deixa eu ver Caraca, ficou da hora, né? Aham Ficou da hora É só o tamanho que está muito grande, gente Só que aí Essa aqui não vai ser a blusa oficial, gente Eu vou mandar fazer uma blusa com esse elemento dele Mas você gostou do seu elemento fogo? Gostei Esse é o meu novo elemento Então, galera, o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Do novo elemento do meu irmão Porque ele ficou muito legal nesse aqui, gente E eu quero que você deixe aqui nos comentários Se vocês aprovaram esse elemento dele sim ou não Porque ele vai ficar muito triste Se vocês não aprovar, né, gente? Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Cada dia